I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing go, how are you... Olha que coisa mais gotosa, esse é o sutiã Ananda, que concorreu com a calcinha Ananda no Clube da Luluzinha Moda Sex, do mês de abril, a calcinha ganhou, e aqui tá, essa coisa mais gotosa aqui, ó, fez toda uma diferença no nosso sutiã, regulável e destacável, tá bom? Usa, tira se quiser usar, se você quiser usar, a pessoa quiser usar como sutiã normal, é só tirar isso aqui, e boas, todo limpinho, costura, tudo embutidinha, então nesse vídeo a gente vai tá fazendo o corte dele, E no próximo vídeo a gente vai tá fazendo a confecção toda do mesmo Aqui temos a modelagem, a nossa renda de cílios, olha que coisa mais linda Maravilhosa, ó, lá da mão de aviamentos Então a gente vai tá cortando aqui, tirando duas vezes o nosso bojinho Casa e os biquinhos aí pra ficar tudo bonitinho E agora é só riscar contornando Eu vou tá fazendo tamanho P, já pra gente fazer conjunto com a calcinha, né? Ó, contorna aí tudo bonitinho A calcinha a gente fez no branco, no P E agora é só cortar aqui Facilitar a vida aqui Se você já quiser ir cortando, tirando a marcação de caneta Não precisa deixar margem de costura, porque a modelagem já vai certinha Prontinho Aqui o nosso bojo não tem necessidade do cabinho É só vir aqui, ó Cortar Boas Só isso aqui Pronto, o bojo tudo bonitinho Separe Agora a gente vai tirar A nossa base Case aí também Não desperdice aí, ó Colocou no extremidade aí, ó Procure casar Procure casar Prontinho, ó Casa aí bonitinho Pra ficar harmonioso Colocou na extremidade aqui, ó Deixa os cíliosinhos descendo É um charme Agora você vem aqui Contorna aqui, ó Desce Aqui ele vai um fecho largo Aquele de bode De seis centímetros Contorna aí, ó Cada tamanho tem uma medida de alça Já vai tudo explicadinho no molde Uma renda macia Encorpada Ela é bem encorpada Então, reservamos aqui Nossa base E aqui nesses pedaços aqui A gente já vai aproveitar E tirar o detalhe do pescoço Então, como eu quero aproveitar Eu vou estar dobrando ela aqui, ó Procure casar mesmo Porque Se não dá diferença na hora da confecção Uma parte sai maior que outra Então, procure Casar aí sua Sua rendinha aí, ó Deixo os biquinhos Os cíliosinhos Aqui a gente vai passar uma Uma costura Um pés ponto Mas na confecção Vou estar explicando Detalhe por detalhe Prontinho É super rápido ele Bem prático Pra mim, sutiã de renda É o mais fácil do mundo Prontinho Agora a gente vai estar Cortando As alças, né Na medida de cada Vai escrito no molde A medida da alça Eu vou estar usando Essa alça aqui Ela é número 10 Vou estar pegando aqui Minha fita métrica Preciso de duas vezes Vou estar medindo aqui E vou estar precisando também Da medida Que ela é pregada Eu usei Uma, duas Uma, duas, três Quatro Eu usei quatro Então já tá aí Vou medir Quatro vezes E no próximo bloco Lembrando você Que ainda não se inscreveu No canal Tá gostando Do nosso conteúdo Tem quase mil vídeos Aí Pra vocês Tirar suas dúvidas Pra ajudar aí Vocês Quatro É só isso Que a gente precisa Tá bom? Então no próximo bloco A gente vai estar Confeccionando Passo a passo Bem detalhado Lembrando que Você pode compartilhar Pra nos ajudar Pode se inscrever Você pode Não pular os anúncios Compartilhar à vontade Deixar seu like aí E seu comentário E Que mais Jennifer? E vamos que vamos E vamos que vamos Foi só E vamos que vamos